Eu estou fazendo para vocês, compartilhando com vocês o meu almoço de sábado, ou seja, a mistura do meu almoço de sábado, uma mistura simples, porém deliciosa, que é a sobrecoxa do frango, uma delícia. Meu nome é Mara, eu peço a vocês que se vocês gostarem da receitinha, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para mais vídeos e Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá? Então pessoal, chegou a hora. Então é assim, a minha panela já está no fogo, já está bem quentinha, eu já lavei, a carne já ficou de molho, já escaldei e coloquei sal. Então agora eu vou colocar um a um para fritar. Então eu quero ele bem douradinho, tá? Eu coloco essa parte aqui para baixo, essa parte aqui, tem a parte lisa, né? Vai sair essa aqui para baixo. Coloquei três, que é para não juntar muita água, se não para de fritar. Então eu quero ele bem fritinho, eu vou fritando um a um. Assim que vai fritando esse, eu vou encostando para o cantinho e vou colocando o outro. E pessoal, olha. Eu já dourei ela desse lado, já virei. Então agora, vou deixar ela para o cantinho da panela, aí eu vou colocando os outros pedaços. Para ela não deixar de fritar, você entende? Porque se não ela junta muita água, aí ao invés dela fritar, ela vai cozinhar. E eu quero que ela doure, douradinha. Ok? Porque aí eu posso fazer ela tanto com molho, como sem molho, certo? E tanto sem molho, ela fica como se fosse uma carninha assada. Aí se ela fritinha, você pode colocar os temperos e colocar o molho. E fica uma delícia também. Eu vou colocar mais um pedacinho. E é isso aí. Olha aqui como ela já está. Bem douradinha. Maravilha. E eu também já coloquei o alho para ir fritando junto aqui. E agora eu vou acrescentar os outros temperos. Aí vou colocando água. Deixar mais uns 15 minutos com um pouquinho de água no fundo da panela. Então aqui eu já acrescentei... Ela já está dourada, né? Dos dois lados. Aí eu coloquei... O alho já estava fritando lá no fundo. Junto com a carne. Então aqui eu acrescentei... Cebola. Cebola picadinha, quer dizer, em rodelas. Rodoro. Cheiro verde, a pimenta verde. Pimenta. Tomate. E o cheiro verde? O cheiro verde, assim... Esses... Temperos, assim... Secos, né? Que vende no mercado. Que eu compro de uma pessoa aqui. Quer dizer, esse eu venho da Fátima. Esse aqui está maravilhoso. Então agora, gente, eu vou colocar água de pouquinho. De pouquinho no fundo da panela. Pronto. Tampa e deixa 15 minutos. Então essa água que eu coloquei agora... Logicamente que não vai dar para ficar 15 minutos. Mas daqui a pouco eu venho, abro e coloco mais um pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Que é para a carne cozinhar. E a carne de frango, ela cozinha rápido, não é? E... Então a gente olha, né? Se está bem cozidinha. E a gente conhece. Abre um pedacinho da carne. E olha como é que está dentro. Mas 15 minutos é o suficiente para cozer. E ela já está frita. Então vai ser super rápido. E já já eu mostro para vocês como ficou o meu prato. Meu frango ficou pronto. Uma delícia. Quer dizer... A coxa... Sobrecoxa do frango. Uma delícia. Se você quiser fazer dessa maneira que eu fiz. Você vai... Vai amar. Muito bom. Espero que gostem. E... Aí eu estou aproveitando também para fazer um arrozinho. Não é? É isso aí, pessoal. Depois eu vou editar o vídeo e vou deixar ele na última como uma foto. Tá bom? Para vocês verem como ficou bonito o meu prato. Tá bom? Muito obrigada, queridos. E aí... Tchau. 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 Obrigado.